Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui e hoje um vídeo de um combate meu, de uma luta lá de 2011 que nós resgatamos de um arquivo velho que nós encontramos aqui e nós vamos passar pra vocês esse vídeo. Então lá de novembro de 2011 e eu vou fazer alguns comentários aqui da luta, comentários bem nada técnico, só comentar sobre a luta por cima enquanto vocês vão assistindo aí a luta. Antes de mais nada, clique em gostei e inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Bora pro vídeo lá? Bora lá! Você vê que logo no começo eu já parti pra cima com bastante intensidade, eu tinha com um pouco mais facilidade trabalhar com explosão, então eu tentava explodir e comecei com bastante movimentação, já aprendi a liquidar logo a fatura. Essa foi minha quarta luta de MMA, até a minha terceira luta de MMA eu nunca tinha treinado no chão, eu só treinava boxe em Muay Thai. Nessa época aí que eu tinha começado a fazer uns treininhos de chão, assim, só sabia fugir na verdade do chão, né? Aí já tinha quebrado o nariz desse rapaz, o Paulo, ele tava sangrando bastante, por isso que eu pedi pra ele voltar de pé. Então, você vê que eu, nessa distância ali, e esse direto de esquerda, esse pegou raspando. Você vê que nem a queda eu sei defender muito bem ali, ó. Olha a tentativa, frustrado de defender a queda, né? Entreguei minha perna pra ele e acabei tomando aqui uma queda besta, né? Então ele já veio pra... eu só sabia fugir realmente da luta de chão. Tinha facilidade só pra tentar fugir, pra evitar o combate, assim, era difícil de me finalizar porque eu era bastante teimoso. Não batia, mas não tinha conhecimento técnico da luta agarrada. Você vê que eu tentei abraçar a cabeça dele, trazer o mais próximo possível, pra deixar ele sem ângulo pra desfile de golpes em mim. Aí eu virei de costas, né? Você vê que não é um movimento conveniente, né? Tecnicamente falando, né? Seria o correto dar as costas. Mas eu dei as costas e protegi o pescoço. Pensando em fazer uma cambotinha, né? Aquele nível era coração e pulmão, né? Mais sorte do que juízo. E se vê que ficou um momento conveniente no meu adversário. Aí quando eu vi que ele conseguiu... Começou a bater com as duas mãos, começou a gostar de bater. Eu virei essa cambota ali. E acabei revertendo a posição. E eu continuei trabalhando ali no ground and pound. Consegui conectar golpes bem contundentes. Me lembro muito bem. Até a luva... Você vê que eu chamei a atenção do árbitrum porque a luva estourou. Abriu toda a luva. A gente foi pra lá. Teve que refazer. Passar de volta a fita. Que ele, obviamente, acabava tentando segurar na luva, né? E... Daí ela acabou arrebentando. Você vê que o combate agora... Como eu tava na posição de superioridade ali no ground and pound. Aí a luta voltou em pé. Mas pra mim tava bom. Aí eu botei alguns chutes bem fortes. Entrou muitos golpes limpos no rosto aí do... Do Paulo. Mas ele aguentava bastante golpes. Tanto que eu... Se não me engano, ele quebrou o nariz e os digomáticos nessa luta. Ele engoliu muito sangue. Sangrava bastante. Você vê que entra muitos golpes limpos. Esses golpezinhos aí que estão entrando agora não tem muita contundência. São golpes fracos. Você vê que são golpes sem ângulos, sem muita distância. É só pra ficar incomodando mesmo. Agora esses lá da orelha, essas marteladas já começam a se tornar golpezinhos contundentes. Meu Korn nesse momento falou... Vai pro Katagatami, vai pro Katagatami. Eu meio que ensaiei. Não me senti seguro. Eu tava confortável batendo ali. Tá numa posição de... Confortável ali. Você vê que ele já não queria mais e eu continuava batendo. Batendo muito forte. E o juiz interrompeu. Afastou. Acabou vendendo a vitória por nocaute. Nocaute técnico, né? Que é quando o árbitro intervém ao combate. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma luta rápida, acabou no primeiro round. Hoje eu vou ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Clique em gostei. E até a próxima.